Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Camila de Artes e hoje vou mostrar para vocês uma atividade que eu realizei. Olha só, parece uma impressão, mas ela é uma impressão diferenciada. Eu vou ensinar para vocês como fazer uma tinta que vai deixar essa atividade assim. É uma tinta caseira. Essa tinta eu usei um sucutangue, um sucutangue não, um pouquinho do sucutangue, né? Usei sucutangue e pasta de dente branca, tá? Eu vou mostrar para vocês como fazer a tinta e depois como fazer essa técnica aqui, tá? De impressão da flor ou qualquer molde que vocês recortarem, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente vai fazer a tinta. Eu coloquei aqui um pouquinho de pasta de dente, não precisa ser muito, tá? E uma colherzinha de sucutangue. Coloca o sucutangue na pasta de dente, tá? E eu vou usar até o cabinho aqui do pincel. E vai mexendo. Mexe, mexe super bem assim até misturar tudo, tá? A cor da tinta vai depender do suco que vocês utilizarem, tá? Eu utilizei esse daqui de uva. Vocês podem usar de morango se quiser, uma cor rosa, laranja. O suco de laranja para ele ficar uma cor laranja. Vai depender da cor que vocês quiserem fazer a tinta, tá? Olha só que legal. Ficou uma tinta roxa. Olha. E fica bem cheirazinha, tá? Agora eu vou ensinar para vocês... Essa é a nossa tinta, tá? Deixa do ladinho ali. Agora eu vou ensinar para vocês como fazer a técnica da pintura. Para ficar assim, tá? O que a gente vai utilizar? Uma folha de papel A4, que vai ser onde vocês vão aplicar o desenho. Tá? E um pedacinho de folha qualquer que vocês tiverem em casa para fazer o molde do desenho que vocês vão querer aplicar, tá? Eu vou fazer aqui o molde de um coração. Vou dobrar no meio. Eu vou pegar a tesoura. Vou recortar. Tá? Vai ficar o molde do coração. Ficou o molde do coração, eu vou aplicar esse coração na folha, tá? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, porque ele ficou meio tortinho. Vai colocar ele em cima da folha. Coloca ele aqui na folha, tá? Vai molhar o pincel na tinta. E vai fazendo... Deixa eu virar aqui um pouquinho. E vai fazendo assim, ó. Pintando de dentro pra fora. Olha só. Molha ali a tinta. E vai pintando de dentro pra fora. Vocês podem fazer cartões, podem fazer cartinhas. Você retira. Você retira. Olha que legal. Você pode fazer várias vezes, ó. Várias impressões. Usando o mesmo molde, tá? Eu usei um de flor. E usei um de coração. Olha que legal. Essa tinta é super fácil de fazer. Ela seca bem rapidinho, tá? Beijo. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.